Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. A gente já está no segundo ano de pandemia, né? Muita coisa aconteceu já. Pessoas queridas, amigos, familiares ou faleceram ou ficaram internados ou foram impactados de alguma forma por esta pandemia, seja por desemprego, enfim. E o Brasil se encontra em um cenário totalmente devastador, né? A gente vê alguns países, por exemplo, a Nova Zelândia, que já estão indo em shows, que já estão aí fazendo algumas atividades sem máscara. E a gente vê o Brasil com vários mortos por dia aí, numa situação totalmente catastrófica. Claro que hoje esses países que estão voltando aí à normalidade, eles tiveram atitudes diferentes, né? Daqui do Brasil. Foram bastante incisivos. A presidenta da Nova Zelândia, assim que começou, ela fechou tudo. Ela tomou atitudes muito rápido, né? O que não aconteceu no Brasil. Então, a gente está fadado aí a conviver durante algum tempo com as consequências de atitudes aí não muito inteligentes. Ano passado eu fiz um vídeo, né? Dando dicas de saúde mental na pandemia. Confesso que este ano eu tive até que ver o meu próprio vídeo, assim, em alguns momentos eu aprender comigo mesma para continuar. Porque foi difícil. Muitas coisas aconteceram também que me abalaram. No vídeo anterior eu conversei com vocês, eu falei que tem um tio meu, muito querido, que está internado. Tudo isso deixa a gente mais triste, mais consternada, mais aí até letárgica, né? Porque fica difícil a gente continuar. Às vezes falta um pouco de esperança. Se não é Deus para dar forças para a gente continuar, fica bem difícil. Tem algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que me ajudam um pouco a aguentar essa barra que é ser brasileira, morar nesse caos, enfim. Uma das coisas é não me inundar por notícias envolvendo o Covid o dia inteiro. Então, o que eu estou fazendo agora é ler as notícias. Não termino o dia, assim que eu termino o meu trabalho, eu dou uma olhadinha. Porque é importante a gente também estar bem informado, né? Não adianta você falar, não, não quero ouvir nada, não quero saber de nada. A gente precisa de informação, principalmente de informação de qualidade, né? Outra coisa que me ajuda bastante na minha saúde mental é manter alguns hobbies, sabe? Algumas coisas que eu gosto de fazer e que eu faço com muito prazer. Então, se você tem algum hobby, alguma coisa que você curte, se dedique a isso. Tem gente que gosta de planta, né? Que cuida de planta. Faça alguma coisa, sabe? Pra você dar aquela aliviada. Assiste filmes, séries. Pra você, sabe? Ter aquela suspensão que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de uma suspensão, sabe? Jogar videogame, fazer alguma coisa, sabe? Pra dar uma relaxada. Porque senão a gente fica bombardeado de coisa o dia inteiro. Uma hora, pifa, né? E aí a gente precisa de alguma atividade pra tirar nossa mente de toda essa negatividade. O corpo também precisa ser cuidado, né? Dormir bem. Se alimentar bem. Fazer alguma atividade física. Qualquer atividade vai estar servindo a gente uma caminhada. Tem alguns lugares que a academia já tá voltando, né? Então, aproveitar esse momento. Cuide de você. Porque o nosso corpo, a gente pensa que tá tudo espaçado, né? Que tá tudo compartimentado. Mas mente, corpo e espírito é uma coisa só. Se a minha mente não tá legal, o meu corpo vai ser consequência disso. Meu corpo não vai tá legal. Se o meu corpo não estiver legal, minha mente também não vai tá legal, né? Então, investir em atividade física é bom. Por quê? Porque a atividade física libera aí serotonina, libera vários hormônios que nos trazem bem-estar, né? Que você vai depois que terminar, falar, nossa, que bom. Vai sentir aquele alívio e aquela sensação de missão cumprida. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, do nosso corpo, do nosso espírito, né? A ciência tá aí pra comprovar que pessoas que têm uma crença, que acreditam em algo maior, elas também lidam aí com doenças, com catástrofes, com crises de uma forma diferenciada. Pessoas que têm um propósito de vida lidam com essas questões de uma forma diferenciada, né? Então, assim, gente, por que não a gente colocar em prática isso no nosso dia a dia, né? Para a gente não sucumbir. Porque se você surtar, se o seu corpo dá um shutdown, e aí, como é que vai ser? Quem é que vai cuidar da sua casa? Quem vai cuidar da sua família? Então, você precisa estar bem. E não hesite em levantar a mão e falar, pessoal, eu não estou legal, eu preciso de um tempo, eu preciso de ajuda. Sabe, a gente também tem que ser honesta com a gente mesmo. Vai ter dia que você vai acordar e você não vai estar bem. E está tudo bem, porque os nossos dias, eles não são formados apenas por momentos felizes, momentos onde estamos extasiados de alegria. Não. Tem dia que você não está legal, tem dia que você está com cólica, tem dia que você está com dor de cabeça. Aprenda a lidar com as dores, com as suas dores, com as suas frustrações, porque isso faz parte. Isso é a vida, né? Eu acredito muito que a gente vai sair dessa. Eu espero que tudo o que está acontecendo no Brasil sirva como lição aprendida. Essa não é a primeira pandemia e não vai ser a última pandemia que vai rolar no mundo, né? Então, que na próxima, espero que a gente nem esteja mais aqui para vivenciar tudo isso, porque só essa já valeu tudo, né? Todos esses anos que a gente viveu. Espero que nas próximas autoridades, governantes, eles lidem com essa situação de uma forma mais sábia. Que sejam rápidos em tomar as devidas atitudes em prol da população. Porque toda essa galera, deputados, senadores, presidente da república, estão aqui para nos servir e estão aqui em prol da população, né? Em prol do bem-estar da população. E é nisso que eles devem pensar. Manter-se saudável em um ambiente caótico, de fato, é um desafio. Não estou falando que isso é fácil, mas é necessário. Sabendo que existem altos e baixos, sabendo que somos seres humanos, entendendo nossas fortalezas e nossas fraquezas, respeitando os nossos limites, com certeza a gente vai sair dessa. E vai aí ver tudo isso como uma grande experiência, como algo que veio para nos fortalecer, né? E quem acredita em alguma coisa, em Deus, se apoiar em Deus, né? Porque é muito importante ter ajuda, ter o apoio de algo que vai além de nós. Minha saúde mental hoje está num nível aceitável. Não vou falar pra você que, uou, estou super bem, porque eu não estou. Já falei do meu tio e de tantos amigos, né? Que estão passando por isso. Gente, a gente está com quase 15 milhões de desempregados no Brasil. A gente está passando não só uma crise de saúde, mas também uma crise econômica que, querendo ou não, afeta muitas pessoas. Então, não tem como você passar em colome por um cenário desses, entende? A gente vai sentir sim, porque a gente é de carne e osso. A forma como a gente lida com isso tem que ser uma forma sábia, né? Não adianta se desesperar, não adianta surtar, não adianta ficar o dia inteiro reclamando, o dia inteiro, sabe, trazendo negatividade. Busque ajuda, fundamentalmente psíquica, terapêutica. Procure um psicólogo. É muito importante a gente procurar alguém com quem a gente pode falar sem ser julgado, sem tudo que a gente fale, aí vire fofoca, seja espalhado por aí. Procure alguém para ajudar você, né? Porque, às vezes, o que está aqui dentro precisa ser colocado para fora para a gente também ter alívio e ser curado pela palavra. Porque a partir do momento que você fala, você vai se entendendo melhor e a cura vai ocorrendo. E você, aí de casa, como anda a sua saúde mental? Vamos manter os comentários aqui. Uma porta aberta aí para a gente trocar ideia, para a gente conversar sobre isso. Não se esqueça de deixar o like, ele é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. Compartilhe este vídeo com outras pessoas. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!